O que você é esse, cusão? Pera aí! Hahaha Tá bem, né? Vamos B, vamos plantar B, vamos plantar B, rapaz Tô com a boca Vou matar 5 aqui, ó Vai lá, Stard, tô com você, mano Eu acho que você é só o rolinho, véi Vai, Stard, vamos B, vamos B Bora, 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 bora Para não, para não Para não, para não, para não Nossa, que colateral lindo, véi Tchau